Sombra, tua vez, sobra, vai! Ok, Ratinho, vamos então com aplausos para o Wilson do Acordeon! Wilson do Acordeon, olá! Ô, Wilson, tá aí o Wilson do Acordeon, mas você não trouxe a sanfona? Falaram que o quadro aqui não poderia trazer, né, mas... Ah, que feio! Qualquer coisa a gente arruma um aí! Ratinho, é um prazer imenso estar pela segunda vez aqui! Mas você sabe tocar sanfona? Graças a Deus, sei! Sou profissional! Porque o Zé Beto falava que sabia, a história que eu sei que ele não sabia! Era o irmão que sabia! Eu tinha o cara que tocava pra ele, não é isso? Era o Nhozinho! Nhozinho que tocava pro Zé Beto! Toca pro Zé Beto! A sanfona do Zé Beto não existiu! O mosquito toca pro Ratinho! Toca muito! Eu, quando eu quero, eu peço, você toca pra mim, né, mas... Ah, o mosquito toca bem! Quando você pediu, eu toque a disposição! Ahhhh! Morou lá em casa, um bom tempo, né? É, ele tocava todo dia! Todo dia ele tocava! Hã? Sempre você tocava pra mim lá em casa! Sempre! É só pra você... Ah, tio! Ah, o Marquinho, o Marquinho também morou lá, tocava pra mim! O Marquinho, o Marquinho tocou também! Toca com as duas mãos! É! Toca com as duas mãos! Pronto! Toca com as duas mãos! Sim, sempre! Todo dia, a tardezinha, nós tava lá tocando uma! E outra coisa, você toca com as duas mãos! Ah, meu Deus! Puxa! Madrugada em casa! Claro, o sanfona usa as duas mãos, Marquinho! Sanfona toca com as duas mãos, não tem jeito! É o lado do teclado e o lado do baixo, né? Aí, ó! Toca o baixo, pra o povo saber o que é o baixo! Só o baixo! Isso é o baixo! E o teclado! Aí, ó! Pra o povo saber! Eu nunca cantei a música do programa ainda, hoje, né? Ó, tem ali! Não cantei, não cantei! É! Atenção! Prepara! Depois que você prepara! Depois que ele canta, você vai preparar a nossa música! Eu gosto de hitar o diretor, o diretor não gosta! Quando não gosta, é que eu gosto! O Lino não gosta, aí eu gosto! É pra hitar, meu amor! Vamos lá! Ô, Nilson, você é da onde? Ratinho, quero agradecer aqui o programa e a Bissora SBT! Seu programa é top, hein? Você é da onde? Eu sou da Bahia, Licínio de Almeida! Muito bem! Então, vamos ver a tua música! Qual a música? É o Pix! Vou cantar a música do Pix! O Pix! Vai lá! Vai lá! Pega o Pix! É o da Brasil! E o Pix! Nada ainda! Wilson do Acordeão para o Brasil! Wilson do Acordeão! O Pix! O Pix! O Pix! Se tiver me paquerando, desejando esse corpinho, tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho, juro que eu não amei ninguém, isso é o meu defeito, se quiser ficar comigo, faz o Pix primeiro! Para esse corpinho, faz o Pix primeiro! Pix primeiro! Pe 500! Eu sou um Pix primeiro! Exame! Puke... O Pix primeiro! Acho que a Marha! Os pais são rolinho, que eu não amei ninguém, aquilo que eu peco acima! Quem é paquerão do chats? A Marha! E aí? Você tem batalha! Quem tem batalha! Você tem batalha! Nesse corpinho! Faz o Pix primeiro! É o Pix primeiro! Quer ficar com esse neguinho! Pega o Neguinho! Pica... Eu sou um Pix primeiro! Meu super known! Tipo... Quando... Eu sou um Pix primeiro! O meu nome não é real, mas o bilhão não é dinheiro Não é dinheiro E aí, Wilson Aí, Renata Pois também Obrigado, Wilson, obrigado, obrigado pela participação Obrigado Um abração pra você aí, obrigado Ô, Ratinho Posso dar um alô? Pode falar, pode falar Ratinho, eu tô muito feliz que eu tô aqui pela segunda vez no SBT Manda um abraço pra toda a galera da Bahia Um abraço pra Bahia Bahia